Quem trafega pela rodovia ficou feliz com a novidade. Ótimo, né? Porque as coisas ainda é muito caro, então quanto mais baixar, melhor é. Tudo que baratear, né? É bom. A gente explica. Todos os anos, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, calcula o reajuste do pedágio nas rodovias federais, que são administradas pela iniciativa privada. Em Goiás, a Triunfo Concebra é responsável pela BR-153 até Anápolis. Em 2018, ao invés de subir, o pedágio vai ficar mais barato. A revisão do preço para baixo foi uma espécie de punição aplicada pela ANTT à concessionária que administra a rodovia. Segundo a agência reguladora, a empresa deixou de fazer obras em duas rodovias no estado de Minas Gerais, que, por contrato, deveriam ter sido executadas. Na Praça de Igoianápolis, o preço do pedágio para carros de passeio vai cair de R$ 3,60 para R$ 3,30. No posto de cobrança de Alexânia, passa de R$ 4,90 para R$ 4,60. Em Professor Jamil, de R$ 5,20 para R$ 4,90. E em Tumbiara, de R$ 6,30 para R$ 5,90. O pedágio para motos e caminhões também vai ficar mais barato. Para caminhão, redução em média de R$ 0,30 por eixo. Para moto, queda de R$ 0,15. Seu Osmar é caminhoneiro e ficou satisfeito com a tarifa mais barata. Mas, no final das contas, nem vai fazer tanta diferença. Onde eu abasteci aqui, o combustível estava R$ 3,29. Hoje eu já cheguei aqui e o trem já está R$ 3,59. A vida nossa é assim mesmo, é sofrer. Não é melhor você estar rindo e depois já estar chorando. Começa a rir e já vai chorando ao mesmo tempo. É assim, é assim que a gente vai remando.